Olá, amigos do nosso programa Plantão de Respostas. É com muito carinho que nós nos reencontramos para tratarmos temas relacionados à doutrina espírita e ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia. E para hoje selecionamos o tema Como Fazer um Bom Uso das Férias. Férias é um período que devemos ter para a recuperação de nossas energias. O que fazer com elas? Como aproveitá-las bem? A própria doutrina espírita nos alerta sobre a necessidade de nós cuidarmos do repouso do nosso corpo. E o repouso do corpo, ele implica em nós termos um tempo de descanso, um tempo de férias, um tempo onde ele possa recuperar as suas energias, porque o corpo é absolutamente imprescindível para que nós possamos estar cumprindo as nossas tarefas enquanto espíritos encarnados. A melhor maneira que temos é de programarmos sempre atividades que sejam benéficas, que sejam atividades enriquecedoras para o nosso conhecimento, para o nosso relacionamento e mesmo para o relaxamento e descanso do nosso corpo físico. O Livro dos Espíritos afirma que há necessidade do repouso do corpo para que se recuperem as energias que o mantenham. Nossa mente necessita do desligamento da rotina para reequilibrar-se? É muito importante quando nós falamos sobre o descanso, o Livro dos Espíritos nos lembra que durante esse período de descanso, nós também propiciamos à nossa mente um relaxamento. E esse relaxamento facilita a que nós possamos fazer um melhor uso da nossa inteligência. Fazendo um melhor uso da nossa inteligência, seguramente nós estaremos trabalhando para o nosso adiantamento moral. O que dizer de pessoas que estão permanentemente de férias? É muito importante lembrar que tudo no universo trabalha. Jesus lembrou muito claramente, o Pai trabalha todos os dias, eu trabalho todos os dias, o universo trabalha de maneira ininterrupta. Então, é muito importante que nós tenhamos a oportunidade do trabalho, que nós tenhamos a atividade do trabalho, porque através do trabalho que nós propiciamos o nosso crescimento espiritual, é que também nós propiciamos a oportunidade de nós evoluirmos, o trabalho traz para nós a oportunidade do conhecimento, a oportunidade da integração, a oportunidade de nós aplicarmos aquilo que nós vamos aprendendo durante o desenvolvimento das nossas vidas. Mas, é muito importante lembrar sempre que o homem tem a responsabilidade do trabalho de maneira constante. O ócio poderia ser considerado uma doença? O ócio é considerado um momento, uma oportunidade onde o homem se perde totalmente, onde ele deixa de cumprir a sua responsabilidade com o trabalho. E mesmo que ele não precise do trabalho para uma atividade econômica, mesmo que ele não precise do trabalho para a sua subsistência, é importante lembrar que o trabalho pode ser feito e deve ser feito em benefício do próximo, em benefício do outro. Então, a ociosidade não contribui em nada, ao contrário, a ociosidade contribui de maneira muito negativa para a nossa estagnação do ponto de vista moral. Como devem ser as férias do espírita? As atividades durante as férias de um espírita devem ser sempre com a preocupação que ele tenha da sua responsabilidade com a doutrina. Então, mesmo que ele esteja em um lugar onde ele não tenha a possibilidade de frequentar um centro espírita, porque talvez não esteja aberto nesse período das férias, mas nunca se esquecer das suas preces, nunca se esquecer das suas vibrações, nunca se esquecer de agradecer a oportunidade que ele está tendo, de muitas vezes desfrutar de um lugar bonito, de um lugar de natureza, de um lugar onde ele vai poder comprovar a grandiosidade, a beleza do trabalho do Pai no Universo. Então, como nós sempre lembramos que a oração serve para nós agradecermos também, para nós glorificarmos e para nós pedirmos, vamos nos lembrar, quando tivermos a oportunidade de estarmos gozando de férias de uma maneira prazerosa, um lugar bonito, agradável, que possamos agradecer a Deus a oportunidade que nos dá de termos aquele momento. Os pais devem viajar com seus filhos? É muito importante as férias, principalmente há um período onde as crianças, principalmente, aguardam muito pelo momento das férias. E é aquele momento onde pais e filhos e parentes próximos se confraternizam, têm a oportunidade de viver experiências em conjunto. Então, é muito importante porque naquele momento os pais, muitas vezes, têm a oportunidade de passar aos filhos valores interessantes. o cuidado com a natureza, o cuidado com o corpo, a valorização das obras grandiosas de Deus, o esforço todo que se faz, muitas vezes, para poder ter uma semana, dez dias de compartilhamento com toda a família. Então, essa convivência pais e filhos durante esse período é muito importante porque nós vamos passando às nossas crianças determinados valores, valores que são fundamentais para que eles aprendam também a valorizar as coisas positivas, boas, construtivas que a gente pode desfrutar da nossa vida. Os acampamentos escolares são uma boa escolha para aprendizado e convivência? Os acampamentos escolares, eles trazem a oportunidade das crianças de uma boa convivência. Muitas vezes, é aquele momento onde eles estarão com amigos próximos, onde eles estarão por alguns dias, por alguns momentos, não com a presença do pai ou da mãe. E é a oportunidade que eles têm de exercitarem um bom relacionamento. Todos nós sabemos que a evolução moral, a evolução espiritual, passa bastante por aquilo que nós conseguimos desenvolver de relacionamento com o nosso próximo. E a criança tem, durante esse período, a oportunidade de desenvolver um bom relacionamento com os seus superiores, aprender a questão da hierarquia, aprender a respeitar regulamentos, horários, horários, ordens, coisas que são importantes para que, numa experiência como essa, tudo corra bem. Mas é sempre bom e importante aos pais acompanhar e saber exatamente que programa está sendo feito, que atividades serão feitas, faz parte da responsabilidade que todos nós temos com a educação dos filhos. Quais roteiros de férias que melhor ajudariam nossos jovens na consolidação do sentimento de cidadania? Eu acho que é muito importante porque, muitas vezes, os pais escolhem programas de férias para as crianças, que são programas que, muitas vezes, têm excesso de coisas materiais. Então, são aqueles programas onde as crianças viajam e têm oportunidade, de repente, de comprar muita coisa e abusar de muita coisa, os programas devem ser sempre equilibrados. É importante que a criança tenha a oportunidade de convivência com outras crianças, é importante que a criança tenha a oportunidade de desfrutar de coisas que ela gosta, mas é muito importante também que os programas permitam às crianças valorizar as coisas que são significativas para o seu crescimento. Então, uma viagem em que a criança tenha contato com a natureza, uma viagem onde a criança pode ter contato com coisas históricas da sua cidade, do seu estado, do seu país, um programa de viagem onde a criança pode ter oportunidade com desenvolvimentos do ponto de vista científico. Tudo isso serve para que a criança cresça e evolua e que as férias sejam uma oportunidade dela desfrutar, dela aproveitar, mas também aprender, de conquistar conhecimento, coisas que serão importantes para o desenvolvimento da criança. Como compreender o sentimento de algumas pessoas de que, de férias, tudo se pode? Isso é muito importante e isso faz parte daquilo que nós estávamos falando dos valores que devem ser colocados durante o período de férias. Claro que, nesse período, muitas vezes a criança acha que vai ter a liberdade total acordar a hora que ela quiser, comer aquilo que ela quiser, comprar aquilo que ela quiser, brincar em todos os brinquedos que ela quiser. Então, é nesse momento que os pais devem passar a essas crianças os valores que tudo tem uma limitação. Claro, é muito bom e é muito importante, é muito prazeroso quando nós podemos aproveitar das férias na sua plenitude. Mas é importante também colocar para a criança que há limites e ela precisa aprender a respeitar esses limites. Principalmente porque, às vezes, aquilo que ela quer está muito acima do esforço que os pais estão fazendo para financiar, para custear aquelas férias. Então, é importante que ela saiba que, por trás daquele programa, daquilo tudo que ela está aproveitando, tem um esforço grande do pai, tem um esforço grande da mãe e ela precisa aprender a respeitar esses limites. Quais os cuidados e alertas que os nossos jovens devem ter quando em ambientes que desconhecem? Principalmente, conhecer todas as regulamentações, conhecer os limites até onde eles podem ir, aquilo que eles podem fazer, aquilo que eles não podem fazer, respeitar as regulamentações que existem. Muitas vezes, quando você vai para um outro país, existem coisas que você precisa respeitar. São coisas da própria cultura. E a criança precisa ser ensinada a que esses limites devem ser respeitados. Daí vem esse conceito de que eu tenho a liberdade, mas a liberdade vai até o momento em que não interfira no meu próximo. Então, a criança precisa aprender isso, precisa ter consciência disso e ter a certeza de que, talvez seja muito cedo para que ela aprenda isso, de que nem tudo lhe é conveniente. Algumas famílias comprometem o orçamento do ano para que outras saibam para onde elas foram. Esse tipo de atitude pode originar um desvirtuamento perigoso na conduta de seus filhos? Isso é muito importante de nós lembrarmos, porque muitas vezes os pais acabam fazendo esforços muito grandes para proporcionar aos filhos coisas que muitas vezes eles não poderiam fazer. Acabam comprometendo os seus orçamentos familiares para poder dar àquela criança a oportunidade de ela depois voltar para a escola e contar para os seus amiguinhos que ela esteve em lugares onde fatalmente muitos outros não terão a oportunidade de visitar. Então, essa ideia de que as crianças precisam aprender a valorizar todo o esforço que os pais fazem no período para poder proporcionar um bom período de férias é muito importante e a criança precisa aprender a ter consciência de que ela vai fazer e que ela pode aproveitar, mas tudo dentro de um limite. Como ser útil nas férias sem continuar na rotina do dia a dia? Existem muitas maneiras de sermos úteis durante as férias. Muitas vezes é colaborando. Por isso que a gente fala, por exemplo, um passeio de contato com a natureza. Me permite conhecer, permite às crianças conhecer mais sobre a natureza, permite à criança conhecer mais sobre a responsabilidade que ela tem com o meio ambiente. Ela pode cuidar para que um local não tenha uma sujeira, não tenha um resíduo. Ou seja, com isso ela vai aprendendo a valores que são muito importantes para a consolidação de um perfeito cidadão. Que sugestões dará a pessoas que, mesmo em férias, vivem irritados e estressadas? De que as férias é um momento de relaxamento, é um momento de aproveitar aonde você está, de aproveitar aquele programa que você escolheu, aquela visita, aquele local que você vai visitar. Então, que naquele período ele esteja, e principalmente que a criança também esteja envolvida com o prazer de aproveitar aquele momento, com a alegria de compartilhar daquele momento, mas que, sobretudo, aprenda que existem limites, que existem responsabilidades que devem ser seguidas, e que, acima de tudo, a criança deve valorizar esse período de férias como um grande momento para ela construir os seus valores como futuros cidadãos. Obrigado e nos encontramos no próximo tema.